O Cazaquistão homenageou nesta quinta-feira os espanhóis Juan José Lucas, ex-presidente do Senado da Espanha, o político espanhol José Maria Tiquilio e o diplomata Manuel Larotia, por seu papel na construção das relações bilaterais entre Astana e Madrid. Durante a cerimônia realizada na Embaixada Cazaque em Madrid, o embaixador do Cazaquistão na Espanha, Paquit Dilsembayev declarou que o governo de seu país decidiu condecorar algumas das pessoas que apoiaram e tornaram possíveis muitas das conquistas do país centro-asiático. O governo cazaque entregou aos três espanhóis uma medalha comemorativa do 25º aniversário da independência do Cazaquistão, fabricada com ouro puro cazaque. Após a homenagem, o ex-presidente do Senado da Espanha disse que possui um sentimento de gratidão com o Cazaquistão e de compromisso com o futuro, e ressaltou que é uma nação fundamental nas relações com países como China e Rússia, e com a Europa e a Ásia. Para Larotia, embaixador na missão especial para a Ásia Central, este foi um reconhecimento a muitos empresários espanhóis que trabalham diariamente no Cazaquistão e colaboram no processo de desenvolvimento do país centro-asiático nos setores de mineração e transporte aéreo e ferroviário.